Eu gostaria de deixar uma sugestão a vossa excelência, a mesa diretora, até mesmo os pares. É referente ao mês de dezembro, que é o mês de recesso. E ver essas possibilidades dentro do regimento interno da casa é uma sugestão, na verdade. Mas que a gente tirasse o recesso do mês de dezembro. Pelo seguinte, os projetos, se a gente tiver as sessões normais com expediente, nós vamos ter mais tranquilidade para analisar cada projeto que chegar. Então vamos passar pela leitura no período da manhã, à tarde a gente ter a votação e na sexta-feira a continuidade da apreciação dos projetos. Então eu gostaria que vossa excelência visse a gente e lógico, vai ter que ser votado. Mas eu acho que com isso a gente eliminaria muitas questões, porque não que eu sou contra a extraordinária. A extraordinária deve acontecer sim. Mas quando acontece muito rápido, 48 horas, tem uma extraordinária. O tempo é muito curto para a gente analisar os projetos, avaliar, ouvir a população quando necessário, através de audiência pública. Pelo menos a gente estaria tranquilo. E ficasse o recesso somente para o mês de janeiro. E ficasse o recesso somente para a gente analisar os projetos.